Vítor Lopes, tiveste a melhor volta do dia hoje, 5 abaixo do par, como é que explicas que tinhas tido a tua melhor volta no dia com as condições mais difíceis? Pois, eu sabia se o meu pato corresse bem, podia fazer uns valores baixos, hoje foi mais os shots dados, o pato ainda não estava lá, mas gosto de jogar quando está a vento, gosto de jogar quando está a chuva e vamos lá ver se amanhã o tempo está ao meu lado. Isso é uma declaração curiosa para um Algarvio, não é? Sim, sim, eu gosto de jogar quando está a vento, no Algarvio temos vento, mas não temos tanta chuva, mas para mim eu foco-me mais quando está a estas condições, eu sei que consigo recuperar pancadas perdidas por causa da minha distância aos outros jogadores. E encurtaste a distância em relação ao Tomás? Sim, são dois shots. O que significa que estás a sentir-te a jogar cada vez melhor, foi também uma situação de estás-te a meter cada vez mais dentro do torneio, sentiste-te cada vez melhor o campo? Exatamente, é mesmo isso, eu sinto-me, agora já estou habituado aos gringos, já sei o que é que vão, como é que vão responder, como é que a bola vai saltar, então espero bem que amanhã seja a volta, a melhor volta do torneio. E vai ser seguramente uma volta muito emocionante, não é? Sim, sim, claro. Com duas pancadas agora começas a sentir um pouco a possibilidade. É, sim, sim. De resto, como é que viste os teus principais rivais a jogar, porque vê-se que os resultados estão muito bons esta semana? Sim, nós, eu falo do Tomás, o Tomás está a jogar muito bem. Tivemos empatado até o 16, fiz três pats a um metro e meio, fui um pouco parável ali. Tenho dado alguns shots, mas o pessoal está a jogar bem, o campo está fácil, cortaram os rujos a relva alta, mas é para todos. Portanto, quer dizer que a dada altura nesta volta estiveste na co-liderança do torneio? Exatamente, exatamente. Então, espero bem que amanhã possa estar em primeiro. Ok, Vítor, muito obrigado. Tá bom, obrigado.